Vamos agora ao comentário de Tomé Abduch no quadro Conexão Planalto. O senador Eduardo Girão conseguiu 34 assinaturas de apoio para a instalação de uma CPI da Covid-19 que investigue prefeitos e governadores. Vamos relembrar fatos e não narrativas? Em agosto de 2020, a Polícia Federal e o Ministério Público já haviam identificado fraudes em 19 estados e no Distrito Federal, além de denúncias em mais de sete estados, ou seja, em todo o Brasil. Entre as investigações, no Distrito Federal foram encontrados preços superfaturados, os próprios empresários regiam as concorrências e a crueldade era que os testes entregues eram falsos. Já no Piauí, foram repassados mais de R$ 1,3 bilhão pelo governo federal e a fraude beira os R$ 770 milhões. 60% foi parar no bolso de alguém. Em Rondônia, o governo comprou máscaras com preço de mercado de R$ 2,58, pagando R$ 15,30. São 500% de majoração. E o pior, as máscaras entregues não eram profissionais e foram inutilizadas. Posso aqui passar as próximas horas descrevendo as tramóias e fraudes nos estados e municípios. Os inquéritos envolveram mais de 300 pessoas, entre servidores públicos, empresários, vereadores, deputados estaduais e federais e governadores. Os golpes seguem a cartilha que mistura política com negócios. A lei que dispensou o uso de licitações da pandemia abriu caminho para a corrupção. A bandalheira foi tanta que uma empresa que vendia ventiladores de teto foi contratada para fornecer ventiladores pulmonares. Uma outra de autopeças e equipamentos hospitalares. Esses inquéritos da Polícia Federal revelam a miséria moral de uma parte de alguns políticos e empresários de nossa sociedade. Agora temos uma importante pergunta. Sabendo de tudo isso, os guardiões de nossa Constituição, os ministros do Supremo Tribunal Federal, não poderiam incluir no julgamento em plenário desta semana governadores e prefeitos que tiveram os superpoderes da pandemia? Não há problemas em se abrir uma CPI para averiguar as responsabilidades da pandemia, contanto que se investigue a todos. Muitas pessoas só conseguem enxergar o que querem, aonde querem e conforme a sua conveniência. Como disse Chico Anísio, que hoje completaria 90 anos. No Brasil de hoje, os cidadãos têm medo do futuro. Os políticos têm medo do passado. Boa noite a todos.